Vou falar por São Paulo, que você é daqui, né? Você é de São Paulo, as soluções dos casos. Porque quantas pessoas morrem por dia em São Paulo? Eu não tenho ideia. Olha, o núcleo que atende só a cidade aqui... Duas. Não, é duas por hora. Não, Rio de Janeiro é pior. É duas por hora. São Paulo não é a pessoa. Duas por hora? Sim. Hã? Porque nós atendemos duas por hora. Puta, que os paroca. Isso, homicídio. Tá. Fora lesão corporal, tentativa de homicídio, estupro... Isso aí a gente pode. Acidente nós não fazemos. Não. Isso é só crimes contra a pessoa. Acidente de trânsito já é um outro... Outro departamento. Outro departamento, são perícias especializadas nisso. Aqui, ali, é núcleo de perícias em crimes contra a pessoa. Esses casos de homicídio. Então, a estatística deve estar em torno de duas por hora. Duas por hora? Por hora, é. Você falou quantas pessoas trabalham nesse núcleo? No núcleo, atualmente... Não, tem dois... Ó, os plantões... Nos plantões, de junho e noturno, tem dois peritos só, pra atender a capital todinha. Meu Deus. Ainda continua. Quantos peritos? Dois peritos. Duas equipes. Porra, o governador... Você fica minha nora... Porra. Governador é bom, hein? O derrite, porra. Duas por hora, meu irmão. Duas. Duas por hora, com dois caras por turno. Vocês estão de brincadeira. Pra rodar, São Paulo, é só a capital, hein? Agora, se você pega... Você tá ali, que é o Butantan. O instituto é ali, na cidade universitária. Sim, sim. Você tá ali, pra você ir pra Zona Leste, fundão da Zona Leste. Você imagina. Puta que pariu. Quer dizer, a polícia só aparece aquele bonitão, quando dá o da Tena, quando tá aí, parece ter porra, puta estrutura. Não temos. Não tem. Aí você começa a juntar... É muito pouco, né? Mais uma pecinha pro nosso quebra-cabeça do papo inicial do programa. E a quantidade de casos que você tem? E pra fazer esses laudos? Demora. Porque o perito não é só... Ele não é só periciar. Aí ele tem que laudiar. Porque o que materializa a prova é o laudo. Então ele tem que parar. A gente tem a prova. E tem coisa que você tem que meio que na hora fazer. Não, perito de plantão... Não tem como você ir... É, perito de plantão é aquele que vai ali no momento. Não necessariamente ele consegue resolver tudo ali. Não, não. Perfeito, mas eu tô dizendo. Não adianta. Eu vou dois dias depois, não serve pra nada. Não, não. Você tem que estar na hora. Não, local de crime é essencial pra você chegar, pra você dar dinâmica, pra você chegar na autoria. Mas com duas pessoas... Mas dá trabalho. Por exemplo, se são dois por hora... Vamos pra uma estatística aqui. Duas por hora e tem quantos profissionais? Dois. Dois plantões por plantão. Dois peritos por plantão. Então vamos dizer que você tá num plantão. Quantos casos você pega num turno? Você pode pegar... Em 12 horas, você pega 12 casos. 13 casos, 4 casos. Mas quanto tempo leva pra você cuidar de um caso? Esse é que é o problema. Exatamente. Tem caso, na maioria, tem exame de laboratório, porque a gente manda pro laboratório, pede os exames, eu tenho que aguardar esses exames chegarem, pra poder elaborar o laudo e chegar à conclusão. Entendeu? Tem local que não dá pra você fazer naquele dia, escuro, no meio da comunidade, tá cheio de tiros, você fala, pô, eu nem enxergo. Por mais que você tenha recurso, isso aqui vai ter que ficar, não vou liberar, vou ter que voltar amanhã. Tem que ficar fechado, eu tenho que voltar amanhã. Ou dois dias. Tem isso também. Não, mas assim, pra você esclarecer um caso, se são dois por hora, duas pessoas, não fecha a conta. Não, esquece. Porque quanto tempo leva? É isso que eu quero entender, pra você desenhar bonitinho, fazer um trabalho bem feito. Um mês, assim, ó. E acumula quantos? Exatamente. Entendeu? Não fecha a conta, meu. Não fecha a conta. E quantos por cento são resolvidos, hein? Poxa, tantos laudos, tá devendo. Sim, mas são dois períodos na equipe, gente. Nós estamos em 2023. Em 1970, eram duas equipes. Nós continuamos, nós estamos em 2023. Puta que pariu. Que vergonha, hein? Vamos falar aí, ó. Teve concurso agora. Teve concurso, eu não sei nem quantas vagas, mas é... Benito, Nico, eu enchei o saco desses caras, porque são uns caras que a gente... Tarsísio, e só em São Paulo, fora Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, né? Que vergonha, né? Então não adianta a gente ficar reclamando da violência se a estrutura tá ruim. É uma puta turma importante. É importante, porque não basta a confissão. O cara pode confessar. Sim. Eu, tá bom, tem que ter a prova material, gente. É o que eu falo sempre aqui, ó, turma, o OJ Simples escapou por causa disso, né? Por um erro. Foi coletado errado o negócio. É, foi coletado... Não, foi coletado errado pela cena que ele entra. Tinha tudo pra ele ser preso. Claro, mas foi o cara, né? Como coletar o negócio? Ah, tá errado. Tá errado. Acabou. É a cadeia de custódia. Advogados, muito bom. Não, e a cadeia de custódia tem que ser. A cadeia de custódia. Então, isso tem que ser porque... Nós estamos brigando com isso. Pra você inocentar o... Você viu que a cadeia de custódia, alguém me falou, né? A partir de 2019 só que virou lei. A cadeia de custódia direitinho. Porque a cadeia de custódia é a integridade do caso. Da prova. Porque quem disse que eu não peguei um copo seu e coloquei pra gente criminal? Exatamente, você plantou um negócio. De onde veio até onde foi. É, e não envolve só o perito. Envolve delegacia, porque quando você recebe, tem que ter procedimento na delegacia. Porque às vezes a gente recebe material que foi arrecadado. Então, a equipe da polícia vai lá e arrecada. Eles não têm que ter essa... Ah, não foram vocês? É, às vezes pode acontecer isso. Pode acontecer, tá. Não sabia. Foi arrecadado. Então, ele tem que também ter uma idoneidade. Ele tem que vir, sabe? Tem que ter todo o procedimento lá, como arrecadar isso, colocar a embalagem, lacrar pra chegar, pra vir lacrado. E aí acontece que você tem que... Como foi feita essa coleta... Até aparece no DNA do crime, na série DNA do crime, que é muito boa. Fiz até um comentadão dele. Ele tem uma hora que eles pegam um copo que um bandido lá jogou no lixo. Largou lá. Ela pega, a menina fica super feliz, consegue pegar uma lata, pega, chega lá e entrega. Eles falam assim, cadê a cadeia de coisa? Cadê? Ele gravou, ele tomando naquela lata, jogando... Ah, tinha que ter um filme? Lógico, porque como é que... Quem me disse que aquele copo é daquele cara? Ela pegou no lixo que ele jogou. Mas cadê a prova de que ele tava tomando aquele copo e jogou ali? Por que que não é do bandido real e você tá querendo dizer que é dele? Mas não tem o DNA dele no copo, só na boca do... Mas você precisa ter o mesmo DNA dele também, né? Dele também, exatamente. Você já tem que ter o dos... Então, se não tem o DNA dele, você não... Como é que você diz que é? É difícil. E esse indivíduo tem que estar no banco de dados. E eles mostram isso, é muito legal. Na série, eles mostram isso. Identificação é sempre por comparação, não tem jeito. Impressão digital é comparação, a cada dentário é comparação e DNA também. Então, não é uma coisa... DNA também. Você tem que ter, né? Vamos lá, ainda tô tentando te ajudar, nos ajudar, né? Como sociedade na situação. Existe escolha de Sofia para certos casos? Do tipo, meu, não tá dando, tem muito trabalho, vou priorizar isso aqui, isso aqui tá escanteado. É, tem que ter a prioridade. Em geral, sim, casos mais antigos, você tem que ir fazendo o que entrou antes. Sim. Algum tipo de critério você tem que ter, porque senão vai virar uma bagunça. Em geral, é isso. Mas, se nesse meio acontecer um caso de repercussão... Tem que ser. Não é nem pelo perito. Mas aí, ó, o governador tem interesse, ele vai pra cima do secretário de segurança, o secretário de segurança vai pra cima do superintendente, e o superintendente vai em cima do diretor, o diretor em cima do diretor, em cima e chega na ponta do perito. Cara, eu vivi isso no caso da Isabela. Imagina. Eu não fiquei só pra fazer o caso da Isabela. Eu continuei trabalhando do mesmo jeito, eu não dava. Mas era assim, o superintendente, ele tava todo dia, todo dia ele vinha lá e falava Preciso de respostas. Eu falei, mas eu, se o senhor vier aqui, eu tenho que parar pra conversar com o senhor, eu não consigo fazer. Eu tenho mais duzentos, né, pra... Não, e eu tinha que parar pra ficar. Tô perdendo meia hora. Eu tô perdendo meia hora, tô perdendo... Não tem como. E é uma pressão danada. O caso desse, você imagina o caso da Isabela. Que ficou assim. Então, o governador, eu acho que era o Covas. Não, era o... Não, o Serra. O Serra. Era o Serra, não. O Covas já tinha...